oi bora gás como de enzo vamos carregar em ó galaxy lá no outro lado o galaxy lá no outro lado não tem a molesta do pipi dessa vez tá um pouco mais tranquilo e olha jeff confirma x1 lendário rapaz só vou estimar x1 aí se for postado se for postado a estrema x1 daqui a pouco vão ter o quadro para vocês galera fechou agora vamos carregar isso aqui bora bora ligeiro jeff você farme ligeiro e aí aí e 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 pronto já tamo no red tudo tranquilo até aqui Perde! Mer IPs. ... Espejei-me! É! 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 Deu pra ir lá na Vale que não, mano. Começamos bem, começamos bem. Pronto, só ir do outro lado agora farmar. Na verdade eu vou de base, galera. Vamos de base, vamos de base. Vamos de base, galera. Vamos de base. Vamos de base. Patrocine a skin pro x1, Jeff. Patrocine a skin pro x1. Eu vou pensar no caso, vou pensar no caso. Vamos fazer o seguinte. Se a live bater, tá com 73 pessoas na live. Se bater 100 pessoas, eu vou streamar o x1 desses dois aí valendo uma skin. Valendo uma skin. Agora vai ser o seguinte, vamos botar a regra nesse negócio. Inscreva-se! Essa é a proposta! O inimigo foi morto! Implementar o inimigo! CREO! O inimigo foi derrotado! O que tal? É porque o chefe tem que ganhar alguma coisa com isso também, né, mano? Além do entretenimento. Cinco minutos é muito pra um x1? O que tal menos? Quatro minutos, quatro minutos. Eu não sei quanto tempo dura de média um x1, né? Isso, Jeff. Achei o mídia. Eu acho que é legal, hein? Cinco minutos eu acho que tá bom, né? Tá desgraça, mano. Que merda! Não, cara. Eu rei tudo. Cinco tá bom. Um minuto tá bom pra eu ganhar desde isso, mano. Vai ter x1? Vai, Windy. Fazer o x1 do formidável e do Racing. Os dois brigam direto na minha live pra saber quem é o melhor de Florentino. O x1 vai ser pra saber quem é o pior. Se passar de cinco minutos x1, a skin vai pro chat. Fechou? Vai, bora lá, galera. Compartilha a live. Chama a galera pra assistir. Tá com 75. Bora bater 100. Eu me caguei todo ali, não foi, galera? Me caguei todo, mano. Vou focar aqui no jogo agora e parar de conversar. Depois a gente vê isso aí. Pra não fazer a mesma cagada de novo. Deixa eu focar no jogo. Hum, já tem um erro ali, mano. Ah, pivete! Os dois esquivem na hora. Falei que eu tava desconcentrado, mano. Desconcentrado. Calma lá. Melhor vazar, cara. Merda! Não, não! Troca, 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 troca! Caramba, eles chegaram bem na hora, ajudando, mano. Vamos de beijo, 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 vamos de beijo. Cara, eu queria um pouquinho de live pra brigar ali, mano. Tinha um curar ali, mas seria arriscado. Melhor botar base e ajudar ali com aquele homem. Agora o homem tá rotacionando, mas que é a gola desse jogo, viu? Pronto. Vamos aqui rapidinho. Vamos lá com o Slings, que ele vai ser solado e que ele vai ser solado. Molestas, Slings. Os grama, não consegui jogar corrente nele, mano. Devia ter usado o dash logo, mano. O homem tá se achando. Agora vaza. Vaza que tem muita gente aí, meu filho. Ele não vazou. Vou do outro lado farmar, cara. Vamos lá, vamos lá. X1 de Timmy. Um X1 de Arun nunca acaba, hein? Jeff, sorteio. Calma, Kratos. Eu não esqueci do sorteio do córtex, não. Fica tranquilo, mano. Mas eu hypei em fazer X1 aí desses dois, hein? Se passar de 5 minutos, a skin vai pro chat. Vamos fazer sorteio. Vai ser legal, vai ser legal. Merda. Pronto. Dá pra levar essa torre, hein, pai? Duas torres assim em seguida é bom demais, sou. O que eu faço? Vaza. Ah, pelo amor de Deus. Olha esse controle. Fica sozinho aí, pai. Vazei, vazei, vazei. Vazei não. Minha alínea tem sido vazada. Tudo bem. Sua torre tem sido vazada. Se a diferença for gritante nessa habilidade aí vai ser easy. Vencer o X1 em 5 minutos. Eu tenho algum assistente que me chamou. Você não é. Cuidado. Tente. 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 O inimigo está derrotado. Sua torre tem sido vazada. Não há mais grande lugar do que a Criação. Fica uma riscada. Vai que estivesse ali né. Que smite lento meu. Pelo amor de deus. Bora tomar no outro lado. Bora, 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 bora. Ligeiro, Jess. Ligeiro, Jess. Ligeiro, Jess. Vamos. Dá pra chegar lá o tempo de ajudar em. Boa Se tivesse tropa aqui, eu levaria essa torre, mano Mas não tem, então, deixe quieto Torre no chão Não dá pra levar outra Quase Boa, time GG Vitória Objetivo, meu querido X1 do Han 5 contra o Formidário É, vamos fazer o X1 deles agora Vamos lá X1 épico Vamos fazer o X1 acontecer Vai ser brabo Vai ser brabo Galera, alguém que tá assistindo a live aí nesse momento Veio através da notificação da aba comunidade que eu coloquei Coloquei lá na aba comunidade, live on gas na Steamcraft, link pra PC também, pra quem quiser assistir Alguém veio através de lá Se veio, comenta aí, por favor Tá aí galera, MVP de Enzo, pra quem tá duvidando Vitória, MVP Vitória, MVP Vitória, MVP, não tive várias e várias kills, mas participei de grandes Grande parte das kills Então tive muita assistência Não tantas mortes Acho que eu matei 4 ou 5 Deixa eu ver Isso aí, matei 5 Dei uma Morri uma vez E dei 5 assistências Nice do Nice Safe Pontoação de 11.0 Vitória Estatística de jogo Segundo maior dano da equipe Tá, acho que participação Foi a segunda maior Porque a maior, cara Foi do Ou de Da do Mago lá O Mago jogou bem demais, mano Jogou bem demais Só não foi MVP Porque ele morreu muitas vezes Ele pegou uma assistência a mais Só que ele morreu muitas vezes Tá aí Nice game, papai